A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 12 versículos 38 a 44 Naquele tempo Jesus dizia no seu ensinamento Tomai cuidado com os escribas que gostam de sentar-se nas primeiras cadeiras nas sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram os bens das viúvas e dão a aparência de longas orações. Eles terão um juízo mais rigoroso. Jesus sentou-se de fronte ao cofre de esmolas e observava como o povo colocava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Chegando uma pobre viúva lançou duas pequenas moedas que não valiam quase nada. Ele chamou os seus discípulos e disse-lhes em verdade vos digo Esta pobre viúva deitou mais do que todos os que lançaram esmolas no cofre porque todos deram do que tinham em abundância. Esta porém de sua indigência deu tudo o que tinha para o seu sustento. Como sempre nosso senhor é surpreendente porque ele presta atenção em todos os fatos, as situações, os gestos das pessoas e valoriza coisas que os outros não são capazes de observar. De que vale aquele gesto da viúva. Vale a radicalidade. Deu tudo o que ele possuía, o que ela possuía. Como um gesto de fé, de confiança, uma oblação, uma entrega daquilo que estava à sua disposição. Esta pessoa deu tudo. O que Deus quer? As nossas pequenas ou grandes poças? Não. Deus quer em primeiro lugar o nosso coração. Quando esse coração é bom Quando esse coração é aberto para Deus Nós também nos conscientizamos, como certamente aquela viúva da necessidade de compartilhar com os outros e com a igreja os nossos bens materiais. Mas tudo isso só tem valor quando nós temos o coração que se doa a Deus. Aí você se torna generoso, aberto, você se livra de todas as questões que tantas vezes falseiam o nosso relacionamento Porque nós precisamos ter cuidado para que a casa do Senhor não se torne uma casa de comércio. Isso sim, é a vigilância contínua. Ao mesmo tempo, as igrejas, os locais de culto, de reuniões, de formação, esses locais precisam das estruturas materiais. Sabendo disso, os dois gestos, o primeiro do coração e depois o gesto de abrir as mãos, como a viúva do evangelho que ouvimos. É a palavra de vida eterna.